E aí galera, tudo beleza? Problema de escorpião, formiga, barata, perilongo, pulga, borra, chuto, musiquitinho da dengue, pessoal. Chega! Lambda imbatível, produto venda livre. É isso aí mesmo, meu amiguinho. Produto específico para pragas, né? Para usar interiores, exteriores, tudo com cuidado, com IPI necessário, é claro, né? Simples de utilizar. Você vai botar o sachê dentro da água e agitar. Quanto mais agitar, mais vai diluir o produto, pessoal. Esse aqui é um sachê hidrossolúvel, tá? Sachê, que é chamado para pó molhável, tá, pessoal? Pessoal, 100% ele dilui, ele não entope pulverizador. É um produto nacional somente com a imbatível. Poder, qualidade para eliminação de pragas. Imbatível para você, nossos amigos, parceiros do coração. Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço! A CIDADE NO BRASIL